Olá, você lembra da famosa franquia Crash Bandicoot? Sim, Crash Bandicoot, que era mais para consoles, né? Pois é, faz uma notícia aí que custaria vindo para smartphone. Quer saber mais? Não, saia daí. Eu estava por aí, né? Só procurando as notícias sobre os games, e até eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Bom, era o link do IGN que dizia que o Crash Bandicoot poderia ganhar uma versão para celular. Bom, como vocês podem ver, essa é a notícia. Crash Bandicoot pode ganhar um jogo para celular. Vazamento indica que a franquia terá um game mobile no estilo runner. E mais, um novo jogo de Crash Bandicoot está sendo desenvolvido para celular, segundo aponta vazamento. De acordo com uma imagem vazada do Facebook Ads via Eurogamer, um novo game da franquia intitulado Crash Bandicoot Mobile e está em desenvolvimento pela King Studio Mobile da Activision, responsável também por Candy Crush. O vazamento ainda aponta que o suposto jogo mobile de Crash Bandicoot será no estilo runner, que o jogador terá como objetivo impedir que o Dr. Neo Cortez destrua o multiverso. Uma data de lançamento para Crash Bandicoot Mobile ainda não foi divulgada ou vazada. E aí, qual que é a sua opinião? Será que é a verdade ou apenas nós não fiquemos? Olha, sinceramente, eu espero que seja a verdade. E se for a verdade, eu estou ansioso aguardando esse novo game mobile do Crash Bandicoot. Mas o Crash Bandicoot também teve outras versões de games, como o Crash Bandicoot Nitro Kart 2, de 2010. Também tivemos o Skylanders Imaginators, de 2016. Tivemos também o Crash Bandicoot Insane Trollers, de 2017. E por último, um game recente de 2019 é o Crash Twin Rhapsody Netro Freddy. Mas, e aí, qual a sua opinião? Será que é verdade ou é fake essa notícia? Deixe aí nos comentários. Mas, o mais importante é, será que será um game top para celular? Deixe aí a sua opinião nos comentários também. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para mais novidades de games ou vazamentos e etc. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos para eles ficarem em posse vazamento de Crash Bandicoot. Mas, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.